Prepare-se, prepare-se, para a melhor sequência Agora, você vai ouvir O Senhor é minha luz, e é minha salvação Então a quem temerei? No meio da guerra nasce mais um leão No meio de bombas, de tiros e de ladrão Ele tem que defender seu nome e sua vida Ele tem que defender sua bandeira e sua família O soldado quer a glória, o soldado quer ser herói O soldado quer vitória e no final ele quer paz Só que antes da paz é tempo mau o tempo todo Proteja seu espírito, proteja seu corpo, proteja seu rosto Proteja seu pescoço do outro lado da linha Tem alguém com você na mira, quer cortar sua cabeça com uma guilhotina Então proteja sua vida Seja um cão de briga No final eu chego a vir Terra é guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra é guerra Terra é guerra, no final eu chego a vir Terra é guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra é guerra O ser humano sempre esteve em guerra Várias eras se acabaram em guerras Várias eras começaram com guerras Quantos impérios uniram por causa das guerras Quantos reis perderam seus tronos por causa dela Mesmo em tempos assim não desista de orar pela paz na terra Só que hoje é o dia da sua guerra Todo dia da sua vida será sempre uma guerra Não vejam que nada ameaça em sua existência Trazem sua estratégia e executia com competência Quem não sangrou por aqui Não tem que ser que um dia também vai sangrar Porque... Terra é guerra, no final eu chego a vir Terra é guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra é guerra Terra é guerra, no final eu chego a vir Terra é guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra é guerra Se você acha que o tormento acabou Pelo contrário, ele apenas começou No meio dessa mesa eu sou mais eu Fizeram guerra até com o santo, com o rei dos judeus O homem que não morreu, aqui descer, rumpriu a profecia A alegria do Senhor é minha força E é de lá que eu tiro energia pra adorar Você não pode parar, se não tomam o seu lugar Esse mundo querem tomar tudo que é seu Você tá no coliseu, lutando com as peras Elimite todas elas, trave suas batalhas Invença a sua guerra Guerra é guerra, no final eu chego a vir Guerra é guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra é guerra Guerra é guerra, no final eu chego a vir Guerra é guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, por isso eu fico vivo Mas guerra é guerra, no final eu chego a vir Guerra, guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra, munição fico firme Pois guerra, guerra, guerra No final eu chego vivo Guerra, guerra, o meu Deus está comigo Música de guerra Pois guerra, guerra, guerra Guerra, guerra Música de guerra Pois guerra, guerra, guerra No final eu chego vivo O meu Deus está comigo Por isso eu fico vivo Pois guerra, guerra, guerra Deixa o povo se enganar com o que tu dá Deixa, nós tamo aí pra ser um são só Sem competição só Que é perceptível que isso pode ser melhor Deixa, deixa, deixa Deixa o povo se enganar com o que tu dá Deixa, nós tamo aí pra ser um são só Sem competição só Que é perceptível que isso pode ser melhor Sei que caminha onde vários se confundem com status e contratos Feitos pra que eles afundem Só que aqui existe um povo voltado pra Cristo Que se submete a causa mesmo sabendo do risco eu faço rap Sim, só que isso é confundido Eu não almejo ter status nem conceito de bandido Por essas e por outras essa letra é necessária A diferença vem já que a condição ficou precária O mais novo quer chegar, quer popstar É pra pregar, poucos vão se levantar, né? Quantos vem no pique da conversão Pro mercado bom canta com a cabeça no cifrão É verdade, pra pregar tu tem que ter coragem Se quer ser diferente foge da politicagem Eu tô vendo tudo isso num comício Eu tô sabendo é compromisso Pensa nisso, amigo, tu tá me entendendo? Pretensão, reação, invasão, condição, multiplicação Sem foco na visão Tenta ser melhor pra fora que o mar é grande Se o alvo é quem já conhece o motivo é irrelevante Navio intransponível, vertente recluída E o bonde do resgate só de bote salva a vida Coragem, discernimento a cada remado um perigo Ficado no rochedo é onde eu consigo abrigo Alheio aos vários rumores Tô te passando a visão, é o canto dos pescadores Como consequência, os refletores E despreocupado com as mentiras de todos os impostores Por fim, não procuramos agradar Mas preocupados com a mensagem do cordeiro propagar Eles são do rap gospel? Não, somos de Cristo, nosso som tá tocando Aonde não tava previsto Deixa estar, deixar Deixa o povo se enganar com o que tu dá Deixa, nós tamo aí pra ser um som só Sem competição só Que é perceptível que isso pode ser melhor Deixa estar, deixar Deixa o povo se enganar com o que tu dá Deixa deixar, nós tamo aí pra ser um som só Sem competição só Que é perceptível que isso pode ser melhor Bem diferente que somente Fazer rima simplesmente Missão é plantar semente Mesmo quando tu não entende Não é pra apontar, muito menos pra julgar Faço som pra te ajudar Se caiu de levantar, me sigirei Rafa Rabi, shalom, chamar Combatendo bom combate pra carreira eu terminar Não importa onde vá, vou pregar a salvação Amor sem acepção, se preciso estendo a mão Medito na palavra e ganho conhecimento Busco em oração e crio relacionamento Sorri de coração, um abraço sem pilantragem Não é tapinha nas costas E depois crocodilagem, cobra segue Eu só lamento Se tua pipa não voa, pode vindicar a ousada Que o bonde não tá à toa A voz ecoa, pro mundo inteiro escutar Pode até tentar a sorte, mas é certo seu azar Se é difícil entender, pra explicar que eu tô aqui Presta atenção, amado carros Não irão me seduzir Eu bebo da fonte que explica Verdade que se aplica Juntamento de tesouro tolo Não te identifique, essa daqui vai virar hino Vai reverter destinos que se envolvem pela fama Pouco a pouco vão caindo Semelhantes às muralhas citadas em Jericó Vamos fazer melhor, nesse fronte eu não sigo só Só quem abre seus olhos pra tudo que Cristo fez O serga lógica descrita em 1 Timóteo 3 Confere lá se quer mesmo cantar As maravilhas prometidas A quem busca ministrar e purifique o coração Pra seguir lutando contra toda a podridão São muitos planos pra que o testemunho caia Pra prendernos em tocaias É melhor se consertar antes que a própria língua traia Deixa isso tá, deixa Deixa o povo se enganar com o que tu dá Deixa, nós tamo aí pra ser um são e só Sem competição só Que é perceptível que isso pode ser melhor Deixa isso tá, deixa Deixa o povo se enganar com o que tu dá Deixa, nós tamo aí pra ser um são e só Sem competição só Até é perceptível que isso pode ser melhor Nega vir, mais com valente, novamente Toca produções, eu precisava voar Eu sou livre pra voar, seu Deus pode me limitar Quem é você pra me dizer o que eu tenho que fazer Não fica ao som de ser, pois tenho um Deus pra recorrer Nessa batalha não há limite Eu sou livre, não diminuo os meus princípios Deus quebrou minhas correntes Me deu forças pra voar, pois tenho um livre arbítrio Pra chegar onde eu quero chegar Subo degraus eliminando correntes Os que tentam me prender, mas desapego os que tentam me nublar Procuro obter força para caminhar Querem atrapalhar minha evolução Eliminei um dos trofícios, preferi os trungidos Eu sou livre, mas você também pode ter Esse livre arbítrio precisava saber onde chegar E além da visão de onde não se pode achar Eu precisava voar, eu precisava voar Eu precisava voar, saber aonde chegar Eu precisava voar, saber onde chegar E além da visão de onde não se pode achar Poder enxergar o que não se vê Encontrar forças sem ao menos ter Eu precisava voar, saber onde chegar E além da visão de onde não se pode achar Poder enxergar o que não se vê Encontrar forças sem ao menos ter As correntes do medo tentaram me segurar Os senhores juízos tentaram me julgar Mas ninguém nessa terra é capaz de nos parar Sem essa parceira nós viemos pra voar Queriam mudar a visão, erradicar a minha fé Sustentei o batalho e eu me mantive de pé Eu vi a escuridão querendo consumir a claridade Ouvi mentiras achando que eram verdades Caminhei firme, sem olhar para trás Eu vi mudos cantando pra surdos E aí como faz? Eu só precisava voar, entender aonde queria chegar Compreender de Deus aonde eu poderia estar Voamos alto, longe do seu alcance Intocável, invisível, aos olhares de relance Somos livres, liberdade do Senhor Vivemos livres e até a volta do reputador Eu precisava voar, saber onde chegar E além da visão de onde não se pode achar Poder enxergar o que não se vê Encontrar forças, sem ao menos ter Eu precisava voar, saber onde chegar E além da visão de onde não se pode achar Poder enxergar o que não se vê Encontrar forças, sem ao menos ter Eu precisava voar, saber onde chegar E além da visão de onde não se pode achar Poder enxergar o que não se vê Encontrar forças, sem ao menos ter Pensamento de morte não trazem boa sorte Mas o nosso lado ruim age muito mais forte Quantas vezes já me vi perdendo o norte O pecado é muito caro e tem vários itens no pagode Um corte no coração, ansiedade e aflição O céu se fecha pra nossa oração Deixando triste a mais animada canção Gerando dentro de nós a mais terrível sensação Imponência Nos momentos de sérios problemas Sentimos a nossa segurança escorrer pelas mãos Perdemos a razão quando achamos sermos o dono dela O diabo nos põe, cancela e nos faz de morrer, irmão Sem visão não vamos a nenhum lugar Mente cauterizada não consegue pensar Não adianta só orar, pedir, clamar Se a gente não deixar, Deus nunca vai operar em nós Do que se queixa o homem dos seus próprios pecados Davi tinha tudo, mas também queria o que não podia E fez o que não devia Viu de longe uma mulher de corpo escultural E maquinou o mal em seu interior Adulterou com ela, engravidando ela Matou o marido dela, irritou ao Senhor Quem enviou o santo profeta dele pra dizer Que o fruto do seu pecado um dia ia morrer O tempo passou e a criança nasceu Pouco tempo depois o menino adoeceu Davi ficou no templo Orou, jejuou, clamou, mas nada adiantou E o garoto morreu, então ele entendeu Que o pecado vem sempre com o seu preço Davi louvou a Deus e fez um novo recomeço A gente faz bagunça e quer que Deus arruma Infelizmente com isso a gente sempre se acostuma Do que se queixa o homem dos seus próprios pecados Amém, amém, tô de acordo com você também Tudo eu posso, mas nem tudo me convém O pecado leva à morte e não tem como voltar atrás Por isso olhe pra cruz e aprenda a viver em paz Cansei de ver você chorando, se lamentando Abra os seus ouvidos porque Deus está falando Ele tem uma nova chance pra você Uma vida sem o peso da culpa, é só você querer Amado é pesado demais, te tira a paz Quando vê a alegria jaz Ainda bem que Deus mandou o seu filho Preparar a nova Jerusalém Seu amor encobre os nossos pecados E podemos ir bem mais além Jesus é meu amigo, santo milagreiro Trabalhou em minha vida e não foi por dinheiro Me cobrou o que era justo no preço da amizade Esse amor é que permanece, permanece de verdade De verdade Do que se queixa o homem, dos seus próprios pecados O pecado é a fronteira entre o homem e Deus Porque irmão, Deus ama o pecador Mas abomina o pecado Odeio o pecado, detesto o pecado Deus deu o homem poder de escolha ou decisão Mas o homem escolheu a iniquidade e conclusão Sentiu o peso da mão do Senhor O pecador se queixou, o profeta se lamentou É árduo, preço é caro, tá ligado, fica esperto O pecado mata o pecador e manda pro inferno Tem misericórdia, Senhor, de mim que sou pecador Que já vivi momentos de tribulação e terror Mas me arrependi, clamei a Ti, o Senhor agiu em mim Me restaurou, me transformou e hoje se o ative Evite o pecado, não passe por ele Desvie-se dele, não seja um cerro teu e por quê? Do que se queixa o homem dos seus próprios pegados Do que se queixa o homem dos seus próprios pegados É madrugada, é madrugada, é madrugada É madrugada, é morte sai e vai, vai É madrugada, é madrugada É madrugada, é morte sai e vai, vai É madrugada, Deus me guarda do mal desse mundo A luz do poste tá quebrada, ouço passos, vejo vulto no escuro Deus sabe de tudo Não tremo, não me assusto, observo a todos e a tudo Eu tô na luz, mesmo andando no escuro Uma casa de creme, uma boca de fumo A bruxilha fervorosa, a pedra que leva ao túmulo Eu conheço a droga, eu conheço as armas Conheço os aliados, os pilantras da quebrada Conheço quem acorda antes do sol pra trampar E quem vai dormir ouvindo o galo cantar Conheço o padre, pastor, macumbeiro, espírito As mina de responsas, Maria, gasolina Quem serve a Deus e por nada se desvia O lobo que se veste de ovelhinha Eu tô nessa corrida resgatando almas perdidas Onde está a morte, tua vitória, então me diga É madrugada, a morte sai, vai, tá mole E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver É madrugada, a morte sai, vai, tá mole E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver É madrugada, a morte sai, vai, tá mole E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver É madrugada, a morte sai, vai, tá mole E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver A Maria é melhor guardar seu filho Ele é o vagão na madrugada e Satanás Tá no mesmo trem do locomotiva do inferno Vem fazer reboque Muita família vai ficar em estado de choque A Bíblia ou a 9, a conversão ou a sorte A unidade do trabalho ou a arrogância dos malote Quem é mais forte, o peito ou a bala? Aqui na terra ninguém chora a morte de canado Preto sangrou na senzala o povo de Deus Negito hoje sangramos na quebrada Pelo amor de Jesus Cristo Esperamos sua volta Me sinto aflito, o conflito é constante Verdade e mentira Tão querendo me testar Ressuscitar a minha ira Inimigo, então se liga Sua hora vai chegar Comédia, vacilão, sempre vem outro em seu lugar É madrugada, a morte sai, vai, tá mole E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver É madrugada, a morte sai, vai, tá mole E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver É madrugada, a morte sai, vai, tá mole E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver É madrugada, a morte sai, vai, tá mole E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver E a bala sua mente contente com esse mundo Veste luto pro futuro, eu tô no lucro Se eu tô na paz de Cristo O sangue que me pobre me livra dos inimigos Fracaz, drogas gatilho já não me atinge mais Quem tem a proteção divina quer poder do papo É madrugada, a morte sai, vai dar rolê E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver É madrugada, a morte sai, vai dar rolê É madrugada, é madrugada, a morte sai, vai dar rolê Quem foi que disse que é dono de água aqui Fazendo a frente, se já era feito, eu vi Se alguém morreu, eu li, por isso estou aqui Para dizer que eu criei, quando alguém pegou ali Mesmo sabendo que não é muito bom mentir Vários se arriscar e perigando a cair Fazer montar de si, mentindo por povo aí Mas ninguém é bobo cheio, a casa já vai cair Quem foi que disse que? Prosperidade é ter grana, fama, várias mina na cama Vários que dizem que ama, se engana Pegue a cruz e siga, quem disse não foi o Obama Mas Vico só quer a fama, levando o rei a lama Quem foi que disse que o fim não chegará Não subsistirá quando o finto voltar Quem foi que disse que o sonho é material Já pode dizer no tchau, corre abraçar o mal Todos são André Quem foi que disse, me diz Eu não boboi pra trafira Se não tem base na bíblia, não tem, não toca, não vira Há mentiras que propaga no meio que estão Achar que somos bobos, vai pensando o irmão A verdade não é relativa, mas absolutamente Me diz, com quem você corre e pelo que você luta Quem foi que disse que detém o segredo Inventando doutrinas, propagando medo Eles falam, acham que Deus vem estar vendo Cobra criada no bóscol, destilando veneno E furca a língua, ânimo dobre Ordena a Deus, a bênção sobre Que é riquezas, unções, menções honrosas Manipulam, inventam coisas espantosas Quem te disse que a fome lotado é sinal de saúde É só inchaço, de fato falta virtude Quem não se ilude, tá aqui, correndo com o chefão Te dizendo, aí, ajuda com o time doidão Coloca um bonde, ele é certo, eu espero As brasas apagadas da fogueira, eu os quero Se liga no papo reto, demoro, aperte o play Aumente o volume, curta o som do meu CD Aqui presente o preto louco, NS Se absteia nesse mundo e faz a prece Salve meus irmãos e teu governo estabelece Vários malucos aqui de prontidão Para adorar, pra falar de salvação Eu quero mais do que aplausos e prêmios Eu quero salvação de almas, há quebrantamentos Eu poderia até falar de amor Como o Jake's Play e a Gata Christie Mas o tempo tá se gotando, o fim tá chegando e olha que triste Ainda não se entregou, as pés do senhor se afala do crime Fez a sua mão, o sangue do irmão tá proibido de ser derramado O sangue mais precioso já foi derramado na vida de calvário Sangue que purifica, liberta, que salva o homem do mal Eu falo de amor, não desse amor convencional Falo do amor de Deus, agape, incondicional Se você crê no poder do teu senhor Joga a mão pra cima e grita, sou adorador Demorou a palavra, tá com nós Se precisa de amor, Cristo não te deixa sós Vem Deus, liberdade, ao cativo, ao louvor Me quebranta, as algemas do ofenido Demorou a palavra, tá com nós Se precisa de amor, Cristo não te deixa sós Vem Deus, liberdade, ao cativo, ao louvor Que quebranta, as algemas do ofenido Demorou a onda acioso na palavra que restaura O ousadinho é proceder, unção e trepidência Que essas palavras cheguem no coração de vocês E que não sejam as minhas palavras Minhas palavras aqui não valem nada Mas que seja por Deus ministradas E que no seu coração encontrem moradas Porque a fé vem pelo ouvir Vim ouvir a palavra de Deus na igreja e na praça Pelos amigos seus É desse jeito aqui, tá balado porque vim Vem eles aqui, o louvor que há quebranto desespero Suas dores, angústias e medo Pode lavá-lo no sangue do cordeiro Que purifique sal o mundo inteiro E torne inútil o dinheiro do herdeiro Fama, carro, joias e dinheiro Em todas essas coisas Jesus é o primeiro E nós consegue assim, segue assim até o fim O bonde acelera e vai sentindo ao céu E nesse proceder, qual será o seu papel? É difícil frear, pois aqui tem muita unção E o combustível é ação em oração Então, muito som, pregação pros irmão Tempo, onde passar, vai trazer libertação Embora seja de graça a salvação Tem mano que prefere viver na ilusão Demorou a palavra tá com nós Se precisa de amor, Cristo não te deixa sós Fé em Deus, liberdade, é o cativo, é o louvor Que quebranta, são os gemas dofimidos Demorou a palavra tá com nós Se precisa de amor, Cristo não te deixa sós Fé em Deus, liberdade, é o cativo, é o louvor Que quebranta, são os gemas dofimidos Aí eu tá no palador, sai pra lá, tô com pressa Eu tenho um compromisso com a verdade que liberta Não me julgue para não ser julgado Jesus os loucos pra confundir os sábios A Jesus, o primeiro revolucionário A dinastia de novo tá presente Negro sou o hip-hop, gangsta crente Aí irmão, não me leve a mal não Aqui é Rio de Janeiro, rap cristão O clã, o clã Eu represento o campo grande, zona oeste O clã, o clã Mas se quer se aliar, se envolver, vem com a gente Eu não vi sozinho, do meu lado vários crentes Tipo escolta, matiga, guerrilha Por um ideal, um branco pra passar por cima Desacredita não, aí loucão, é quem te afita Enquanto o fôlego tiver no meu pulmão Enquanto vários manos se perderem na ilusão Enquanto tiver mina na constituição Enquanto o dinheiro for topia pros irmãos Enquanto o crime troca em força pela detenção Enquanto for lacrada, tampa do caixão Enquanto for verdade, o rap trofa que são Enquanto os governantes me tirem pra nação Enquanto tiver armas com drogas no avião Dola na cueca, na meia, na mansão O meu rap tá no ar, anunciando a salvação A palavra sagrada que resgata o bandidão Traz a paz, a unção, que no mundo não tem não O mundo rap de responsa, aí mano, fique a pampa O lembra de um dazeite, procede a nossa banca Demorou a palavra, tá com nós Se precisa de amor, Cristo não te deixa sót Vem Deus, liberdade, eu castigo, a louvor Que quebrança, Temorou, a palavra tá com nós Se precisa de amor, Cristo não te deixa sós Vem Deus, de verdade é o castigo A louvão que quebrança, hoje é mais do que lindo Temorou, a palavra tá com nós Se precisa de amor, Cristo não te deixa sós Vem Deus, de verdade é o castigo A louvão que quebrança, hoje é mais do que lindo Dez mil, já cresceu, desse jeito É necessário, como que se perdeu E todos vejam em alma Estou, como que se passa, percebe? Estou aqui É necessário, como que se perdeu E todos vejam em alma Anônimo A Seara é grande, mas poucos são os ceifeiros Fomos comprados pelo sangue, não pelo dinheiro Que compra o seu ego, endivida a sua alma E parcela pro inferno, tipo Quer brilhar mais que o vencedor da cruz O mundo já é do marinho, mas isso te seduz Meus, você não é, pois, homem sério Não brinca com a fé Os que me alivia são os heróis de verdade Que não fazem nem cotismo, não adotam a verdade Pois, por Deus, será o recompensado Ele sim valoriza o trabalho árduo Diante dele o amor, a obra não é em vão Então, aí, se liga só Renove seu espírito, entre logo em ação Queira pra ver, está vendo e lhe dará o grafão É necessário, como que se perdeu Com sua humildade, síndrome e vaidade Mais perto da queda E longe do detalhe, crale-se Amargo, tipo fel Mas para o verdadeiro no final Sabor de mel Tomar do bom combate e guarde sua fé Se a tristeza te abatei, não perdi sua fé Pois ele não desistiu dos seus Lembre-se sem fé É impossível agradar a Deus Ele tem descapacitado, porque parou, porque parar Alcançar a vitória Precisa marchar Não olhar para trás Beber a roupa, as mãos Usar dinheiro para parar Continuar então Se estiver passando O que passou, Estevam Não tenha medo Não tenha um segredo aí Louve a Deus mesmo sendo apedrejado Verás os céus abertos e serás recompensado É necessário, como que se perdeu Com sua humildade, não Não, não Anônimo Pois o Senhor é grande Suas aflições Dependendo da sua decisão Preste atenção Nem olhos viram Nem ouvido ouvir Nem humanamente alcançou o seu coração Porque o Senhor tem preparado para vocês Anônimos, vitoriosos, vencedores Anônimos de quem? Não serão esquecidos Por guardar a premissa Dos primórdios do Evangelho Genuíno para Nova Jerusalém Brevemente eu vou Mesmo peregrino aqui E seja assim que eu sou Vem no estrangeiro aqui Eu sei pra onde vou Mesmo ninguém anotando o que eu fiz Pô Importante Maranata A hora vem meu Senhor Me piscar de olhos a Deus Tristeza Lágrima Justiça Perseguição E dor Alô Me morre aqui Mas me fiz conhecido diante do meu Senhor Aleluia É necessário É necessário que você pode me Me piscar de olhos a Deus Estou aqui Só pra você Percebe Estou aqui É necessário que você pode me Me piscar de olhos a Deus Anorme Ander 10.000 E aqui sou Anorme Te acalma no senhor Alto já preparou Melhor está por vir É só buscar a ti Te acalma no senhor Alto já preparou Melhor está por vir É só buscar a ti É o tempo que eu preciso Espero a minha vez Promessa formulada Guardada pelo meu rei Eu sei que ele não falha Certeza que vai chegar Como um dia de sol e a noite Com seu luar Tremenda provisão Modulada de coração Perfeita eloquência Descanso essa questão Entrego minha vida Convido para entrar Seja bem-vindo Deus Minha casa será seu lar E fique à vontade Repouso quando quiser Sonhei com esse dia Renove a minha fé Sem ti não sou ninguém Meu precioso bem Espero seu retorno A luz que me convenha Tento paciente Pois nada me faltará Quando chegar o dia da benção Revelar Confio no senhor Que o melhor está por vir Enquanto ela não chega Meu foco não sai de ti Não posso recuar Jamais vou te deixar Enquanto houver suspiro Seu nome eu vou falar Se necessário for Faça gestos Pra quem não vem mediante A quem não ouça Derrame o seu poder Te acalma no senhor Alto já preparou Very good Melhor está por vir I believe É só buscar a ti Let's go Te acalma no senhor Lord, na alto Já preparou Very good Melhor está por vir I believe É só buscar a ti Let's go Quem prometeu revigora o meu viver Não questiona os seus mandamentos Propaga o seu querer Que me faz descer ao chão Me eleva na mansidão Justifica meus pecados Em meio a multidão Quando o justo não obrecer o pequeno Vai destacar o Zará de sua essência Por todo lugar que vá Nada pode impedir o progresso Que ele conduz a vitória Por intermédio Cravado em uma cruz Ele é o dono do querer Eu enfatizo Meu saber já ciente Do que eu faço Por isso não vou temer O milagre vai chegar Se eu mover Não vai cessar exaltar Com excelência A quem devo adorar Corifica minha vida Transborda meu coração Do meu sonho Não se esqueça Espera confirmação E ninguém vai impedir Que se cumpra o seu amor Prevalece o rei da glória Na vida de quem deixou Como a folha Que se desprende Renasce com permissão A espera é resultado Daquilo que é de bom É de vir Sem atrasar progredir Sem recuar nada bala A estrutura daquele Que soube orar Te acalma no Senhor Lord now Algo já preparou Very good Melhor está por vir I believe É só buscar a ti Let's go Te acalma no Senhor Lord now Algo já preparou Very good Melhor está por vir I believe É só buscar a ti Let's go Habita em minha vida Fique à vontade Senhor Pra mudar a minha vida Yeah Habita em minha vida Fique à vontade Senhor Pra mudar a minha vida Yeah Te acalma no Senhor Lord now Algo já preparou Very good Melhor está por vir I believe É só buscar a ti Let's go Te acalma no Senhor Lord now Alto já preparou Very good Melhor está por vir I believe É só buscar a ti Let's go Te acalma no Senhor Lord now Alto já preparou Very good Melhor está por vir, é só buscar a ti Calma no senhor, Lord now Albo já preparou, melhor está por vir É só buscar a ti Let's go Videl, Pancasete, Júlio JDA, JDA, Produções Faz aumento o som, nego Faz, só quem sabe, faz aumento o som, nego E aí irmãos, tô chegando mais uma vez Mandando ideia positiva para todos vocês Você que é racista, esse som é pra você Vê se nos respeita, demorou, pode crer Anos após anos, é a mesma palhaçada O negro passa alguns lugares, geral, fecha a cara Pensa logo, que a gente é bandido Eu já sofri com isso, então escuta o que eu digo Queremos respeito, queremos dignidade Não precisamos de cotas, pra entrar nas faculdades Somos inteligentes, somos vitoriosos Em nome de Jesus, chegaremos ao pódio E aí irmãos, vamos viver em comunhão Não importa sua raça ou religião Jesus Cristo ama tudo sem descrição Porque perante a ele somos todos irmãos Perante a Jesus Cristo somos todos iguais Credo por honrar essa habilidade, tanto faz Seguir a andar com Cristo, isso me satisfaz Perante a Jesus Cristo somos todos iguais Credo por honrar essa habilidade, tanto faz Seguir a andar com Cristo, isso me satisfaz O Brasil é um país difícil, negou de se viver O preconceito vem de cima de quem está no poder Mas não podemos nunca nos acomodar Se você quiser também, com certeza chega lá Mas aos poucos, isso está acabando Muitos irmãos estão no poder e outros estão estudando Para de calçada e vamos à luta A vitória só é certa pra quem a procura É por isso que temos que continuar lutando Oi, seja onde for que nós estejamos Ah, meus irmãos de cor, eu peço muito respeito Vamos acabar com isso, chega nesse preconceito Perante a Jesus Cristo somos todos iguais Credo por honrar essa habilidade, tanto faz Seguir a andar com Cristo, isso me satisfaz Perante a Jesus Cristo somos todos iguais Credo por honrar essa habilidade, tanto faz Seguir a andar com Cristo, isso me satisfaz Me satisfaz Me dá licença, irmão, esse é o tom Levanta sua autoestima, essa é a missão Pele escura, a verdade não é crua A beleza tá na pele, onde esconde a ternura Sem distinção, eu levanto a bandeira É o certo pelo certo, vai na frente, não bombeia Guiado pela luz, Deus é quem conduz Céus e terra, meu favor, não arrego, faço jus Na febre de limar, tem que ter, proceder Algo no cingo, cálcio, e aí, qual vai ser? Foi dado o recado, esse é o mundo clão Fidel, mano, julho, é a conexão Perante a Jesus Cristo somos todos iguais Credo por honrar essa habilidade, tanto faz Seguir a andar com Cristo, isso me satisfaz Perante a Jesus Cristo somos todos iguais Credo por honrar essa habilidade, tanto faz Seguir a andar com Cristo, isso me satisfaz Me satisfaz, me satisfaz Perante a Jesus Cristo somos todos iguais Credo por honrar essa habilidade, tanto faz Seguir a andar com Cristo, isso me satisfaz ANP Holy Club, a saga continua em ritmo de festa A festa é legal, eu particularmente gosto de festa Vocês clube, gostam? Deus também gosta, mas quando Deus sai a festa fica Aí não tem como, fica muito difícil Mas vamos lá Após o culto de sábado à noite fazemos o movimento Junta a galera pra mais um evento Todo mundo dançando, todo mundo cantando Geral curtindo o som, a massa vai se empolgando Tranquilidade, 3, 4 da manhã, festa animada Só batida gospel agitando a madrugada Todo mundo no conforto e na segurança Nem quente nem frio, mas já tá curtindo a dança Já é, diz que é de Jesus, quer fazer barulho E a fé disso não tem nem orgulho Falar do amor de Deus já fica pra depois Enquanto isso tem gente morrendo pela noite inteira E se fosse no complexo do alemão Seu evangelismo seria feito com tanta empolgação Falar do amor de Deus pra quem tá de fuzil na mão Cheio da unção, encoberto pela intercessão Ou então nos arcos da lapa, na linha de frente Pregando evangelho pra todo tipo de gente Com disposição no verão ou no frio do inverno Preocupado com tanta alma que tá indo pro inferno E se fosse no parque União com mais dois amigos Após o jejum, oração sem medo do perigo Escoltado pelos anjos, pelo Deus do impossível Mas eu acho que na festa ninguém tá disponível Sem compromisso, festa não tem sentido Evangelho enlatado, comercial e fingido Não deu pra perceber o quanto as almas têm sofrido Afinal de contas, em qual Deus nós temos crido? Onde é o espírito, a liberdade Muita paz, alegria, felicidade Onde é o espírito, a liberdade Muita paz, alegria e felicidade Mas não vacile, fique atento pra hora do retorno Não será salvo da ira aquele que for morno Jesus morreu por nós, logo será seu retorno Ficará de fora todo aquele que for morno, irmão Muito cuidado Porque evangelho não é só festa Também é compromisso Também é evangelismo E também é renúncia Tá achando que é brincadeira? Muito cuidado Porque a luz que pode estar em você Podem ser trevas E quão densas serão essas trevas Mix tempo pra estreia Esse é o som E esse é o clima Paciência, atitude de quem sabe esperar Virtude que se baseia em suportar Dores e infortunes com resignação Resultado em feliz sucesso Decepção Tolerância com o sofrimento E a injustiça Que tem o prejuízo alheio como premissa Paciência Corre aqui pra eu não perder o meu domínio próprio Acharam que eu ia engolir o que era óbvio Sem inspiração profunda que me põe no eixo Meu papel é onde eu deixo os problemas que me queixo Paciência respirava que não falte o ar Está ao meu redor Preciso dela pra viver e pra cantar Pra viver e pra cantar O jogo da paciência Não vai aguentar Se for moleque demais Veja bem Paciência não traz calma O que acalma É o que refrigiar a alma Tá ligado? E a certeza que justiça será feita aqui Não pelas mãos cansadas De segurar abacaxi Engole sapo De sapo em sapo É que eu tenho papo Para estar aqui Versando, conversando com vocês Sem refrões Não passam de três minutos As minhas opiniões Não vês necessidade De me alongar Dois e quatro set É o bastante Pode até sobrar Não vou cansá-los com minha presença Cheguei, falei, expliquei Os atributos da minha amiga Paciência Confesso, quero muito tua amizade Mantenho as áreas da vida em malabares E pra nada cair Só com muita cadência Deus Dá-me paciência O jogo da paciência Não vai aguentar Se for moleque demais Ter paciência Requer paciência Pois quanto mais ela é pedida Mais ela é testada na sua existência Mais ela será exigida Na mesma proporção que está sendo pedida E sendo assim Ela não passa de um troféu Pra quem a tem Só ganha paciência Quem a exerce bem Eu mesma ganhei Só pra entender essa equação É difícil Mas vale a pena No final das coisas É sempre bem melhor Que seu início Eu tô correndo Atrás disso Do fim E a minha oração É sempre assim Deus Além de paciência Me dê inteligência Saber conduzir A minha vida Com decência Com a máxima Obediência Que merece Através dessa prece Eu termino Meu ré O jogo da paciência Amém Amém Não vai aguentar Se for moleque demais Amém 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 Amém